E aí galerinha, eu sou o José aqui do canal Eu Como Sushi e nesse vídeo eu tava querendo trazer uns vídeos diferentes de Pokémon e decidi trazer um vídeo mostrando como fazer o Charizard do Leon, isso mesmo, aquele cara que o Ash lutou ali no final do anime. Eu tô fazendo esse Charizard baseado no anime, não no jogo, tá? Não no jogo do Sword in Shield, mas no anime ali Jornadas. Então vamos lá começar esse trajeto aí, vamos fazer esse incrível Charizard que teve uma batalha épica com o Pikachu. Eu tô tentando fazer um Charizard Shine, então eu choquei muitos ovos de Charmander e não veio nenhum, tá? Eu cheguei quase 300 e não vinha nenhum e eu inclusive parei pra dar uma respirada porque eu tenho que viver também. Então vou usar um desses Charmanders, peguei um aqui que tem 5 IVs e vamos lá, primeiro desafio aqui são os movimentos. E o primeiro movimento que eu peguei é o Ancient Power, que é aquele de pedra lá. E seguinte, ele é um Egg Movie, mas nesse jogo, eu não sei se tem isso nos outros, eu realmente não manjo muito, mas eu sei que tem um esquema de conseguir Egg Movie bem mais fácil, né? Tu só precisa equipar essa Miro, essa Miro Herbie no Pokémon que tu quer que aprenda o Egg Movie e entrar no Picnic junto com o Pokémon que vai aprender e um Pokémon que já tem esse movimento. Então eu escolhi aqui o Ground, que já tinha. Enfim, foi só abrir o Picnic, fechar o Picnic e pronto. O Charmander já tava com o movimento lá, tranquilo, vamos pro próximo. Próximo movimento é o Dragon Pulse e o Fire Blast também. Os dois são TMs, então eu já tinha, foi, eu só basicamente coloquei no Charmander, foi bem tranquilo. E pra finalizar os quatro movimentos, o Air Slash, né? Que esse movimento eu preciso ter um Charizard, então eu usei alguns XP Candies, né? Esses docinhos que dão experiência. Pra subir o nível e ele evolui logo pra Charizard. Assim que ele evoluiu, já pediu pra aprender, já coloquei e fechou os quatro golpes que o Leon usa ali no anime, né? E só lembrando que é o que ele usa na batalha final. Ele tem outros golpes no anime também, mas na batalha final ele usa esses quatro movimentos. E se você acha que já acabou, calma lá, eu vou treinar os EVs também, né? Então eu escolhi treinar primeiro o Special Attack, né? O ataque especial. Porque basicamente todos os movimentos desse Charizard são um tipo especial. Então vou treinar o ataque especial. Eu usei esse item aqui, ó, Power Lens, porque ele multiplica a quantidade de EVs que eu ganho. Ou ele soma, sei lá. Enfim, eu sei que ele ajuda. E aí eu fui lá pra Los Platos e fiquei batendo em um monte de Psyduck com Charizard. Eu sei, eu sei que tem outros lugares que dá pra fazer isso bem mais rápido, batendo em outros pokémons que são um pouquinho mais fortes. E treinar o EV bem mais rápido. Mas, paguei 300 reais nesse jogo, então quero aproveitar ele ao máximo e passar o mais tempo possível dentro desse jogo. Então, é isso. Eu tive quase umas 30 batalhas com Psyduck, inclusive teve um que ficou preso no meio de uma ponte. Enfim, olha como esse jogo é bugado. Mas, enfim, depois de muito trabalho, consegui treinar o ataque especial e decidi já começar a treinar o segundo EV, que vai ser velocidade, né, speed. Coloquei outro daqueles braceletes que ajudam no treino de EV, esse bem daí que vocês estão vendo, não sei falar esse nome. E já fui pra outra área do jogo, essa South Province, província do Sul, eu acho que essa é a tradução, não sei. E aqui eu fiquei lutando contra esses passarinhos, os Mordecai, que eu chamo eles assim, mas eu sei que é Rock D. Eu escolhi esse lugar porque eles são fraquinhos e tem muito desses passarinhos aqui. Foi bem de boa até, foi rapidinho, batei ele aqui e consegui. E eu sei que faltam alguns pontinhos de EV, mas eu não vou treinar eles não, eles, tudo bem. O que importa pra mim são só esses dois. Então, pra ele continuar mais forte, eu também tenho que mudar a nature dele, né, a natureza. Como aqui nesse jogo tem essas Mints que mudam a natureza, eu coloquei a de Modesto. Porque ela aumenta o Special Attack e diminui o ataque normal, né. É isso, essa foi a natureza que eu escolhi pro nosso Charizard. Pra finalizar, eu coloquei esse item aqui, Chartberry. Porque essa Berry, o que ela faz? Ela reduz a super efetividade dos ataques de tipo pedra. Então, o Charizard não vai morrer com um peidinho de pedra, não. Então, isso é muito bom. E no final de tudo, agora sim, tá chegando na finalização. Calme lá. Eu mudei o nome, botei Leonzard. E foi pra minha primeira batalha. Enfim, né. Tipo, foi uma batalha contra um NPC que eu não batalhei no decorrer aí da história. Não, não foi uma batalha online nem nada. Mas, é isso. Fiz esse Charizard aqui. Charizard do Leon. Está perfeito, está idêntico ao do anime. Então, se você curtiu esse tipo de vídeo, demonstra aí, comenta, deixa um like. E se você quer que eu faça outros pokémons de outros treinadores aí do anime, do jogo, sei lá, de onde for. Comenta aí, comenta aí, que eu vou fazer. Eu gostei de fazer esse tipo de vídeo. Então, comenta aí. Se eu ver que vocês curtiram essa pegada aqui, fazendo pokémon de algum treinador aí do anime competitivamente. Comenta aí, que eu vou tentar trazer mais desses tipos de vídeo. Beleza? Então, valeu galera. Até a próxima. Veja os vídeos aí do canal. Valeu, fui.